E vocês estão conhecendo mais um quadro novo que chega pra 2023, que chega pra somar aos nossos conteúdos, que é o Foco, hein? E dessa vez a gente vai começar a temporada falando sobre ele, El Rey David Terence, que é pra mim o cara desse time do Atlético, bicho, o cara. Pra mim é prazeroso falar do Terence, quando eu falo do Terence eu tô quase falando de poesia, porque pra mim é encantador, assim. O maior gringo da história do clube atlético paranaense, e eu vou falar uma parada, eu vou falar uma parada pra vocês. Se o Terence ele fica mais 3, 4 aninhos aí, ele ganha libertadores com o Atlético, e ele se torna o maior ídolo da história do clube. Porque o Terence, ele já teve uma mudança de patamar com a própria camisa do Atlético, né? Que ele chega como um destaque do Penharon, então existe toda uma expectativa de, putz, como esse cara ele vai render, como esse cara ele vai entregar, como esse cara ele vai jogar no Atlético, já que já tinha ido mal no Atlético Mineiro, chega arrebentando, mas ainda é o número 2 ali, porque tinha o Nicão jogando muito. Só que nessa temporada, ele assume esse papel de número 1, ele assume esse papel de protagonista, cara. E é uma delícia a gente ver esse processo do Terence virando o cara do time, virando o jogador mais decisivo, virando o jogador que eu considero mais pronto pra ser o dono dessa equipe. Porque você tem o Fernandinho, e o Fernandinho tem uma carreira, obviamente, muito maior que o do Terence. Só que eu acho que o Fernandinho, ele joga numa posição que não favorece ele ser o cara. Não favorece ele ser o 0-1, sabe? A gente tá falando do 0-1, a gente tá falando de um cara que é muito expressivo. E a gente tá falando dessa expressão toda que o Terence tem, que o Davi Terence tem, na história recente do clube, e no time atual. E eu acho que isso é muito grande. A gente tá falando de um cara que é muito decisivo, então a gente tá falando de individualidade, mas a gente também tá falando do cara que mais criou chance na temporada. Então a gente tá falando do coletivo, do cara que potencializou mais os seus companheiros, que botou mais seus companheiros na cara do gol. Então olha quantas vertentes o Terence abrange. Desde que o Terence chegou no Atlético, ninguém participou mais de gols que o Terence. Desde que o Terence chegou no Atlético, ele foi importantíssimo na campanha da Copa do Brasil de 2021. Ele foi fundamental na campanha da Sul-Americana de 2021. Como esquecer do confronto contra o Pé-Arola, onde o Terence pegou bolso. Botou no bolso. Aí você vai pra 2022. O cara do time. 26 participações em gols na temporada. É muito expressivo pro Meia. Na última live que a gente fez, a gente tava conversando sobre os atacantes e os números de gols em média que esses atacantes fizeram pelo Atlético, né? E a gente parou pra pensar que desde o Ederson, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e tudo mais, a galera lembra sempre com muito carinho do Ederson, a melhor temporada foi do Pabllo. Com 18 gols. E assim, não chega perto o que o Terence contribuiu a mais que o Pabllo por causa das assistências, por causa das pifadas. O Terence, ele é esse cara que o Pabllo fez 18, o Terence fez 17. Ou seja, número de atacante, velho. Número de matador, número de camisa 9. E ainda tem esse lado coletivo, ainda tem esse lado que o Terence desequilibra de saber botar companheiros na cara do gol, pô. O último jogo que tá mais fresco na nossa cabeça, pô, fica muito claro. A jogada que ele faz pro gol do Vitor Roque, ele sai enfileirando ali, cara, eu repito, é poético. Eu até brinquei, né? Que tem um texto muito legal na internet, indico todo mundo procurar no YouTube, falando que o Messi é um cachorro. Eu acho que é pra um lado muito parecido. Eu acho que é pra um lado muito, muito parecido. O Terence é um cachorro, ele gosta da bola, ele se diverte com a bola. E num Atlético que, em 2023, precisa melhorar a permanência com a bola, a retenção de bola, ficar mais com a bola, se dar melhor com a bola, essa relação, ela anda conturbada nas últimas duas temporadas. Não que o Atlético tenha ido mal nas últimas duas temporadas, acho que são temporadas gigantescas. Mas eu acho que o Atlético, ele poderia ter essa relação um pouquinho mais próxima. Eu acho que o Atlético poderia ter essa relação um pouquinho mais perto pra gente usufruir mais. Porque a gente vai pra uma discussão, que é, o futebol, ele é algo frio? Ele é algo de você só apresentar resultado e tá tudo bem? Ou a gente precisa encantar de alguma maneira, agradar o torcedor de alguma maneira? Eu acho que as duas visões são válidas, tá? Mas esse encantamento, quando ele vem, é muito saboroso, é muito gostoso. Eu acho que o Teranes oferece isso, aproxima o Atlético dos seus melhores momentos. Porque os melhores momentos da temporada do Atlético foram com o Teranes. Momentos históricos, como, por exemplo, o gol do Vitor Roque contra o Estudiantes. E o gol do próprio Teranes contra o Palmeiras. E os momentos que a gente mais lamentou na temporada, ou o momento que a gente mais lamentou na temporada, é quando o Teranes ficou na reserva. Então, ele muda de temporada com muita moral. E vai ser um desafio pra ele. Um desafio interessante, porque vai ser um cara que vai receber mais a visão dos adversários. Quando a gente for jogar contra qualquer time, os zagueiros vão olhar muito mais o Teranes. Os volantes vão olhar muito mais o Teranes. E ele vai ter que ser esse cara de fugir dessa marcação, que em alguns momentos vai ser quase específica nele. Quando o Atlético joga contra um Flamengo, não tem uma marcação quase que específica no De Arrascaeta. Quando o Atlético joga contra um Palmeiras, não tem uma marcação quase específica ali no Rafael Veiga. O Teranes vai passar por um processo muito parecido. Onde essa marcação específica, ela é um ônus do sucesso que ele vem fazendo. Mas, esse sucesso tem muitos bônus. Sabe? Não é à toa que, pô, é um jogador que quase foi parar na Copa do Mundo. E antes de chegar ao Atlético, o Teranes nunca tinha sido convocado. Então, nessa busca do Paulo Turra de criar um sistema ofensivo, nessa busca do Paulo Turra de criar um modelo de jogo mais equilibrado, mas como o próprio Paulo Turra falou, com mais controle de jogo, o Teranes vai ser fundamental. Porque eu acho que em 2022, a gente viu um time que não tinha um sistema ofensivo. A gente tinha um cenário ali que era muito voltado às individualidades. A gente tinha pouca gente potencializando um ao outro, principalmente pelos lados do campo. E o Teranes é a peça central para que esse desenho possa acontecer. Jogando como ponta, pode jogar pelo lado direito, caindo mais para dentro. Algo que ele, por exemplo, fez muito bem no jogo contra o Botafogo. É até empolgante a atuação dele contra o Botafogo. Que vai para cima, vai para um contra um. O Marçal vinha sendo um dos melhores zagueiros, um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E o Teranes virou ele para merda. Mas como esse cara é atrás do centroavante, onde eu acho que ele se sente mais confortável, flutuando na entrelinha e tudo mais. E eu espero do fundo do coração que parem com esse papo, que o Teranes some das partidas e blá blá blá. Eu acho que esse papo valida, por exemplo, a decisão do Filipão de tirar o Teranes da final da Libertadores. O Teranes tem que estar em campo, o Teranes tem que estar jogando o máximo possível quanto ele puder, quanto ele aguentar. Valeu, pessoal? Começou mais um novo quadro Foco, hein? E aqui embaixo, vocês estão vendo os códigos, tanto na Centauro quanto na KTO, e também os novos planos de membro. Você pode entrar na nossa comunidade com novos planos de membro. E na descrição tem mais dois grandes patrocinadores aqui do canal. Um abraço para United Gym e Evolução Pisos. Tamo junto, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho